Olá, começando outro vídeo, já sei o que eu vou fazer, eu parei um por algumas horas para me acalmar, né, porque eu fiquei meio puto no último vídeo, por motivos que sim, quem fez a cagada fui eu, quem ficou puto fui eu, então, sei lá, né. Foda-se, tá, eu vou fazer o bagulho aqui, já sei qual é a ordem que eu vou matar os caras, vou começar indo lá para o solo do fogo aqui, vamos aqui, obviamente eu não botei o timer, né, eu sou desses, vou até agora. Eu posso entrar no corpo dessa mina dando 30 almas para ela, 30 coisinha para ela, só que eu não quero, então eu vou pelo lado normal. Não, só deixa eu ver se eu tenho up. Ah, eu tenho up. O que eu tava upando mesmo? Foda-se, vamos upar isso aqui. Porque eu quero poder não usar esse anel horrível. Eu só quero poder usar a armadura que eu gosto tanto. Mas eu não posso, 3.5, 1.4. Ó, já posso usar quase inteiro. Deixa eu botar o anel que eu gosto. Aqui. Ah, já tá bom. Só não tem uma luvinha. Mas bora lá. Eu vou começar matando tudo que é do inferno porque... O que eu quero, né? Eu pensei em fazer uma sequência onde tipo... Nossa, eu vou lá, aí eu salvo a filha do Cebolão, aí eu pego, salvo ela, encontro ela ali depois, faço toda a quest do Cebolão. Só que... Eu não quero. Então... Eu quero... Eu vou fazer isso desse jeito aqui mesmo. Mato todos esses bichos de Soler e Fuego aqui. E depois eu vejo o que eu faço da minha vida. Acho que depois eu vou lá pro... Pra Norlondo. Pra... Matar os... Os Choins lá. Tem uns Choins pra matar lá. Esse bicho eu já podia ter matado, né? Eu sou do Bocaão. Mas tudo bem. A roupa que tem aqui também é muito legal. Tem um buff interessante. 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 Ai, que guia de macunga! Não, por favor, não faz isso comigo. O lance desse cara é o seguinte, é tu vai, pega a roupa e tu corre. Tu corre até quanto? Sim. Tu corre. Mas até quanto? Sim. Tu corre. Tu corre e tu corre também, e aí quando tu chega mais ou menos aqui, tu para? É um negócio assim, né? Aí ele vai ficar tipo... Vou te pegar! Só que aqui não tem chão. Bate nele um pouco aqui. Agora abaixa toda a lava e só um boss, Dark Souls. 20 mil almas. Vamos lá, vamos lá, então. Nossa, que jogo difícil. Meu Deus. Ah, eu vou botar uma roupa foda. Será que eu consigo? Ela inteira? Vai tomar no meu ânus. Aí, ó. A roupa é melhor que a roupa que eu tava? É. Se eu cair no abismo... Tá. Agora a roupa que eu tô usando? Essa? Não. Essa? Ah, essa roupa é muito melhor. Então tá ótima. Só não tem os... né? Arquitura belística aqui. Mas tá tranquilo, eu gosto dessa roupa também. Olha, um boss! Outro boss! Ah, não! Um boss! Né, fazer o quê? Dark Souls faz com que os primeiros três boss do jogo vire bicho normal nessa área, eu acho. Acho que é os três primeiros. Capra Demon... Não, não. É os dois primeiros tirando o tutorial. Um negócio assim. Eu podia ir por ali, mas eu sou vida louca, tá ligado? Ai! Eu só tenho que tirar essa porra daqui agora, porque tem uma fogueira demais. Eu só tenho que tirar essa porra daqui agora, porque tem uma fogueira demais. Ai! Eu só tenho que tirar essa porra daqui agora, porque tem uma fogueira demais. Ai! Ai! Calma aí, calma aí. Filha do Mackenga. Eu vi uma coisa se mexer aqui. Tá, eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco. Ai! Ai, eu sou muito buror! Era pra cá que eu ia pegar o bagulhinho de sol e o fuego aqui, mano. Da mãozinha que eu peguei lá em mim. Ai, sou burro. Esqueci. Ai! Faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Agora pega esse troço. É no loot. Vamos lá. Em busca da... Aaaaah! Cu! Falta quanto? Eu não sei fazer esse cálculo. Falta... Uma quantidade aí. Ah, Four Kings. Tá. Na moral. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu botar umas alminhas aqui, humilde. Só de bobeira. Só de bobeira. Quantas almas você quer utilizar? Ela não aparece pra mim isso aí. Tá ligado? Então meio que... É isso, tá ligado? Puta que pariu. Falta até um pouquinho. Esse aqui vem 10k, né? Sim. Ah, Moonlight Butterfly. Eu não vou fazer essa bosta desses teus itens. Quilegue, tua espada é uma bosta. Não é o meu estilo. Falta o tal. Tá, vamo lá. Tem um bicho que eu posso matar aqui, não tem? Aí, ó. Qual é o bicho que eu posso matar aqui? Puta que pariu, não foi suficiente. Toma. 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 Pronto. Agora é o suficiente. Eu acho. Eu não vi o número. E se não for, eu vou ficar triste. Eu tô pondo o certo? Tô pondo o certo. Eu tô pondo o errado. Ai, que difícil. 1.2. Eu tô peidando pra 1.2. Tá, que pariu. Pronto o jogo. Eu pego aquela porra que tem lá. Eu não vou usar aquela porra, né? Aquilo lá é... Uma brasa, né? Filha de uma puta, me bateu e me tacou no inferno. Quero dizer... Eu lembro. Aí... Nada aconteceu. Eu, com certeza, vou cortar essa parte. Eu não vou só fingir que nada aconteceu e continuar jogando. Tem alguma coisa pra cá que eu lembro. Só não muito bem o que é. Acho que aqui é o corta caminho, não é? Eu não posso subir aqui? Ah, tá. Ah, eu errei! Errei! Tá, eu tô ligado que se eu vir aqui e matar um bicho específico, eu salvo o nosso querido... Nosso querido Soler. Que já me ajudou tanto... Eu só não lembro onde é. Em algum canto aqui dessa parede, não é? Eu tô parecendo um completo de um louco fazendo isso? Talvez... Não lembro, foda-se! Solaire que se foda. Nossa, que errado isso. Não, desculpa, Soler. Peço perdão. Eu não quis dizer isso. É... É a raiva que me... É a raiva que me consome. Você é incrível. É... E maravilhoso. Quer o número da minha prima? Eu tenho uma prima. Minha irmã já é casada aí. Não dá não. Mas a prima eu acho que não é casada. Tá, vamos matar esse porro aqui e parar de falar bosta. Eu acho que tem um negócio que eu posso... O que eu tô fazendo? Ah, ele não passa nessa parede? Toma. Interessante. Ai... Deixa eu correr pra parede que ele não passa. Eu vou perder todos meus extras antes de enfrentar o boss? É isso aí mesmo? É igual que eu queria pegar aquele troço que tem ali, ó. Então é só ignorar tudo e correr, né? Eu esqueço que tem essa mecânica no jogo. Eu esqueço? Pô, eu desviei muito na cagada aquilo ali, tá? Eu não sou Raelo, não. Vamos lá matar o boss. Com um Estus e força de vontade. Envolucimento da opacidade. Acho que é muito difícil morrer com esse tipo. Tem que ser burro que nem eu pra morrer pra ele, eu acho. Tem que sair de perto dele no momento certo. Eita, um buzinado aqui na frente. Só não faz o bagulho aquele de taca-fogo. Que eu não sei desviar disso. Ai! Desculpa. A perna dele flicou ali. Ai, fiz bosta. Tá, eu vou tomar o Estus, foda-se. Não! Calma que eu tenho força de vontade e perseverança. Eu errei! Não, não sai de perto de mim. Não! Calma que tá tudo certo. Tá tudo certo. É só eu não errar. Que é meio... Complexo. E não dá dois ataques. Dois ataques é um erro. Tá morto. Ai... Quase morri. What the fuck? Demon Catalyst. Tá, obrigado pelo Demon Catalyst. Eu venho pra cá pra baixo, né? Porque eu não sou bobo nem nada. Eu vou salvar antes de fazer qualquer bosta. Porque eu já fiz muita bosta aqui. Eu vou pra Endurance, que se foda, eu quero girar com a minha roupa inteira. E esse é literal o único motivo. Aí! Agora eu paro de upar o Durace. Agora eu vou pro... O que que eu upo? Força? Resistência? Vida? Ah, vou pra três de vida, vai. Botar no 27. 3, 27? Hã? Não, botar no 25. Formado em engenharia civil. 22 mais 3, 27. Que bom. Ai! Com licença. Obrigado, querido. Pior que eu... Se eu tivesse feito certinho os bagulho, eu estaria dando muito mais tempo. Mas eu estaria morrendo, eu acho que mais fácil pra caralho. Mas foda-se. Por que que eu tô vindo pra cá mesmo? Tem um motivo, não tem? Tem um motivo. Tem um motivo. Tem um motivo. Não lembro o motivo. Vou voltar. Mas tem um motivo. Alguma coisa é pra ser feita ali. Eu não lembro o que. Mas... Se eu fui, é porque teve um motivo. Ou eu só fui errado também, né? Às vezes a pessoa é... Burra. Eu sinto que eu tô dando muito pouco dano. Só ter upado o suficiente pra pegar a espada. Hum... Tô acostumado a botar 40 de força nessa porra. Eu acho que meu boneco principal até. Eu acho que ele tá com 60 de força. Sei lá. Mas também ele tá level 200. Aí é fácil. Eu acho que... Acho que se eu bupar 3 ou 4 vezes a força, tá bom. Aqui. Se eu quiser... Tem um bagulho aqui atrás também? Hum... Virei um villager do nada. Ha! 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 Se tu for humano aqui, vai ter o bagulho do Solero. Acho que é aqui. Porque ele aparece ali pra frente. Ah! Eu vou ter que ficar sem o anel do Poise. Porque agora é boss de novo. Boss escorpião. Que a gente ignora e vem pra cá, ó. Continua vindo pra cá. Vem aqui e pula. Porque, né? Ninguém é de ferro. Pega o Green Titanite Shark. E espera ele vir. Um dia ele vem. Te garanto. Mas eu preciso que tu venha mais. Sério. Eu preciso muito que tu venha mais. Vem... Vem mais. Tipo, mais. Querido. Isso. Supriu mais. Puta que pariu. Buguei na parede. Onde eu tô? Aí. Dá esse rabadinho. Tá ligado? Como é que é? Funciona. Aí, ó. Aí eu sou comido. Vivo. Mas. Pelo menos. Eu posso andar na lava agora. Mais ou menos. Deve menos dano na lava. Aí, ó. Worth. E agora. É porradaria. Eu acho que eu me sinto intimidado por estar na lava agora. Não sabendo onde eu estou. A câmera está divulgando. Toma. Eu não sei onde eu estou. Mano. Deixa eu sair do meio da lava. Deixa eu sair do meio desse cara também. Pronto. Beleza. Eu posso andar na lava. Mas não necessariamente eu tenho que ficar na lava. Bugado pra caralho. Dentro do carro. E pra cá. Volta pra cá. Volta pra cá. Volta pra cá. Volta pra cá. Eu não aprendo. Não é com a da dois pulos. Tô ouvindo um barulho esquisito. Ah, é uma sound track. Toma. Eu esqueci que se eu separar, vem dois. Eu podia botar isso aqui Nos bagulho rápido do quadrado Mas eu sou burro Eu nunca vi ele tacar esse golpe Eu nunca vi ele tacar esse golpe Eu nunca vi ele tacar esse golpe Tudo bem Eu vou me provar que eu sou foda Eu vou provar que eu sou o melhor Eu sou o Optimus Prime Eu não sou o Optimus Prime Eu sou o melhor Errei Eu errei Eu vou te falar a sinceridade Eu acho que o cara bugou Agora tu não buga né O filho da puta Eu morro Eu dei um chute Meu Deus eu dei alguma coisa do chute Eu sou muito otário Meu Deus do céu Abre logo o caralho Tô indignado com a minha própria gameplay Ele é muito podre Ah, se quiser salvar o Solaire Eu não posso fazer isso que eu tô fazendo Eu acho Eu quero vir falar com ele Mano, como é que chegou aqui antes de mim? É, se eu upar mais uma Eu pego meio 100 de vida Reclamo que eu não tô dando dano E aí o que eu faço? Eu upo força Tudo bem Padrão Beleza Tranquilo Tá de boa Porque essa espada tem mais um up Eu acho É Mas Sei lá É a vida fazer o que? Lost Isalek Ou Lost Isalik Ou Isalik Perdida Porque eu acho que Isalik é um nome Lugar cheio de lava e de cu de dragão É um bom nome também Isso aqui é todo desse jeito Por causa da maldição lá Que a bruxa burra fez Burra pra caralho Aliás Eu vou recriar a chama Putz Deu errado É claro que deu errado É porra Quer refazer a chama inicial Vou te dar uma dica Quer fazer a chama inicial Pega os fragmentos E junta tudo Ah, mas aí não é certo Porque tem que matar os amigos É, se os amigos não tivessem pego Primeiramente a porra da chama Eu não teria que matar os amigos, né? Mas tudo bem Cada um com seus cadacol Ai, ai Enfim Eu acabei de ocupar de level Por que que eu... Enfim Bom Matei Dois boys Três Matei Dois e um quarto de boss Porque aquela porra daquele boss Que é só dar um soco Não adianta em nada Próximo vídeo Eu vou... Sei lá o que eu vou fazer Vou matar a Battle of Chaos Que é uma luta chata Pra caralho Porque é chata Não é difícil Tá ligado É só chato mesmo Às vezes eu passo mais tempo Tentando matar a Battle of Chaos Do que o Buin Mas tudo bem Porque eu sou Buu Eu sei Mas enfim Eu vou embora Esse é o final do vídeo Eu botei o bagulho errado Acho que é esse Próximo vídeo Eu mato o resto Foi ele que se sobrar